E acabou, finalmente. Acabou. Toque o gol, né? Na verdade, toque o gol, como um todo, chegou ao fim. E o final, pelo menos, foi completinho. Teve uma música bonitinha. Quer dizer, completinho, entre aspas, porque pularam praticamente todas as explicações que davam um fechamento melhor. Aquele final. O último capítulo do mangá, o pessoal acha que está até meio ruchado, porque são toneladas de explicação. Basicamente, são páginas com figuras atrás cobertas de texto. Algumas delas de tanta coisa que o autor quer explicar para dar um fechamento à história. Como acabaram as organizações, quem acabou com quem, quem teve filho, quem não teve filho. Como se chegou à paz entre humanos e gols. Como é que ficaram os gols. Eles comem humanos, não comem humanos. E várias outras coisas. Eu vou explicar aqui o básico que mais me interessa. Desse final, eles cortaram no anime, mas quem realmente quiser saber de tudo, vai ler pelo menos o capítulo final. O mangá é um capítulo só. Você não pode ler mangá, é só um capítulo. Eu vou ler lá. Porque no anime, eles basicamente só mostraram o final todo mundo terminou feliz e tal. É basicamente isso. Todo mundo terminou feliz seis anos depois. É o que eles mostram. Explicações de como. Acabou assim, eles deixaram a sua imaginação ou deixaram para você ir ler no mangá. E fala pessoal, bem-vindos ao último vídeo. De Tokyo Go Re, impressões finais. De Tokyo Go Re, como terminou a história que eu achei no final da história. Eu vou comparar um pouquinho com o mangá, mas o propósito aqui mesmo é mais falar do anime, os problemas do anime. O mangá é um negócio quase separado. Eles exploram tanta coisa, uma santa coisa. que você critica o anime, como se estivesse falando da obra como um todo. Seria bastante desonesto, eu diria. Porque a obra é muito mais completa. O original tem problemas. Eu não gosto de tudo. Por exemplo, peguemos uma base da obra. O Kaneki. Ele tem splits malucos de personalidade sem parar. O autor quis fugir daquele negócio. Ah não, geralmente o personagem tem coisas de personalidade, várias obras. Mas é um negócio gradual. Ele vai mudando devagarinho, por um tempo. Vários traumas. Muitas situações complicadas que ele passa. E ele vai amadurecendo, por assim dizer. Às vezes é por um lado ruim, às vezes é por um lado bom. Às vezes é por um meio termo. Porque você não tem como definir se é bom ou ruim. Então aqui o gol. O Kaneki simplesmente muda de personalidade. O autor não tem saco com esse negócio. Ah não, vai demorar muito. Ele vai desenvolver devagarinho pra ele mudar de personalidade. Não. Ele vai mudar do nada agora porque ele vai sofrer tortura. E com isso, no caso do anime, em um episódio você saiu do Kaneki chorão, que muita gente detestava, pro Kaneki badass. Que muita gente começou. A louva. Mas era basicamente como se você ganhasse um novo personagem. Eu, pelo menos, vinha dessa forma. Nossa, trocou completamente de personalidade. Botou um outro personagem ali. E aí chegou a segunda temporada. Aí virou o Kaneki. O Kaneki badass. Depressivo. Sei. Você perdeu o Kaneki badass. Do mal ganhou. Depressivo. Ele ainda era do mal em lutas. Mas não tinha a mesma graça. Ele ficou bem... Bem bravado. No mangá, vale dizer, a coisa foi um pouquinho diferente. Mas eu tô focando mais no anime. E aí veio a nova temporada. Toca o gorrié. E de novo, o autor tava de saco cheio. Pra ficar muito dark esse negócio. Tá pesado demais. Eu vou mudar de novo. Quero um outro personagem. E aí ele pegou. E... Pá! Fez carne moída do cérebro do Kaneki. E aí? Temos um novo Kaneki. Sim. O Kaneki do bem. Quer dizer, não exatamente porque não era o Kaneki. Era um novo personagem. Com novas... Memórias. Só que ele começava a recuperar as outras personalidades dele. Voltavam lá a atormentar ele. Até incluíram isso. Na opening, vale dizer. E aí ele acaba mudando. De novo. Ele fica com o cabelinho preto. E aí? De novo. Sim. Voltou. Fez uma maluquice de personalidades ali. Ele trocou o protagonista dele um bando de vezes até chegar no final. E é basicamente o protagonista. Que lembra mais do começo. É sobre gente boa e tal. Mas ele não tem problemas em matar. E ele tem o cabelinho branco. Mas não. Não é o B10 do mal lá. Que muita gente adorava e tal. Na verdade no anime ele não durou grande coisa. Vale dizer. No mangá realmente durou. Bem mais aquela personalidade completamente louca dele. Pô Marco. Mas a segunda parte do anime. Mas a segunda parte do anime. Como eu falei. É o Kaneki do mal depressivo. Ele tá mais pra baixo e tal. Do que realmente parece um B10. Uma coisa parecida. Mas mudaram muita coisa. Na segunda parte do anime. Vale dizer. Segunda parte da primeira temporada. É complicado falar isso. Porque a pessoa se confunde. São quatro temporadas. Ou duas temporadas. Com duas partes cada uma. Só que o gol. Até pra divisão de episódios dele. Ficou meio. Doidinho o negócio. Mas vale dizer. Esse é um aspecto. Que eu não curti muito. As trocas de personalidades do Kaneki. Ele basicamente colocava um personagem novo. Ele mesmo falou isso. No mangá. Porque tava muito pesado. E tal negócio. Em Tokyo Go. No final do mangá. E aí em RE. Ele quis botar um negócio mais light. Então voltar pra um negócio. Mais leve. E até por isso. Deu um novo personagem. Que era muito mais light. Só que era o protagonista ainda. Só que ele pegou. E basicamente arrancou o cérebro do protagonista. E colocou um novo cérebro ali. Tudo bem. Regenerado e tal. Mas em geral. Era só o mesmo corpo. Com uma personalidade diferente. Então ele fez a maior suruba de personalidades. Eu não gosto. Prefiro aquele personagem. Que vai amadurecendo. Evoluindo gradualmente. Você não pega e do nada. Ah não. Esse personagem é bundão. Ficou B10 agora. É do B10 do mal. Eu não curto muito. Esse tipo de mudança maluca. Eu prefiro um negócio mais gradual. Mas. É uma reclamação minha. Não é errado fazer isso. Ele justificou pelo menos. As mudanças. Tudo bem. É só um negócio que eu. Não gostava basicamente. Isso é do original. O autor que gostava. De fazer esses splits loucos. A gente teve em geral um bando. De Kanegs. Mas os maiores problemas. Com certeza. São da animação. Várias explicações. De coisas que deixam melhor embasado. Melhor desenvolvidas. As situações. Eles cortaram do mangá. Isso acontece na primeira temporada. Só que a primeira temporada. Pelo menos. Tem uma direção premium. Tem animadores top. Para fazer lutas legais. Para caramba. Eles pegam as lutas do mangá. E melhoram as lutas do mangá. Não seguem só as arriscas. Já a nova temporada. Toque o Réa. Foi basicamente. Copia do mangá. Pega do mangá aqui. E joga na tela. Foi basicamente isso. Não tinha ninguém para melhorar a luta. Criar boa coreografia. Eram basicamente embates retos. O pessoal ia daqui. E daqui. Tinha dois lados. E pá. Se batiam. E aí se batiam de novo. E aí alguém perturava alguém. E aí acabou a luta. Basicamente não tinha. Nenhuma coreografia elaborada ali. Como eles criaram. Na primeira temporada. E a direção geral da luta. Não conseguia empolgar tanto. A troca de direção. Em Toque o Réa. Afetou muito. O anime geral. Ruxar já era ruim. Mas tem uma direção ruim. Piora mais ainda. As coisas. E o Rush. O Rush aumentou mais ainda. Na segunda temporada. Em Toque o Réa. No caso. Ou pode considerar a terceira temporada. Como eu falei. É confuso pra caramba. Essa divisão de Toque o Gol. Mas de qualquer forma. Ficou tão ruxado. Mas tão ruxado. Principalmente na parte 2. Da segunda temporada. Ou quarta temporada. Que muita gente. Não tava entendendo mais nada. A gente tava pulando um bando de explicação. Como eu falei. No final mesmo. Eles pularam um bando de coisa. Então ficou um bando de gente. O que tá acontecendo aqui? Como é que eles chegaram nisso? Ah. Pelo menos. Pelo menos você me deu feliz. Tá de boa. Então. Alguns ficaram assim. Beleza. Sem problema quanto a isso. Não liga pra entender. Algumas pessoas até estavam alegando. Que o ideal pra ver Toque o Gol Réa. Era você desligar o cérebro. Só assim. E ruxar não tem só o problema. De você perder explicações importantes. E desenvolvimentos. Tem o problema das lutas perderem emoção. Não é só animar mal elas o problema. Tem lutas mal animadas. Que às vezes consegue ficar emocionantes. O problema maior de você ruxar uma luta. Uma luta que às vezes era pra durar uns 10 minutos. E dura 1 minuto. Mal começa e acaba. É que não tem emoção nenhuma nela. Você precisa de um build up na luta. Você precisa criar um pouco de emoção na luta. E pra isso a luta tem que durar um pouquinho embaixo. Tem que durar uns 5 minutos. Pelo menos. O ideal é uns 10 minutos. Pra você durar vários episódios. Não. Isso é exagero. Mas uns 10 minutos ali. Uns 5 minutos pelo menos. Pra criar uma emoção na luta. E não. As lutas acabavam em 1 minuto. Porque não tinha tempo de você elaborar muito aquela luta. E você nem tinha animador pra elaborar muito aquela luta. E pelo menos no episódio final. Tentaram deixar a luta um pouquinho maior. Durou uns 5, 6 minutos. Ali o embate deles no começo. Não tem graça nenhuma. Vale dizer. E aí finalmente começam a tocar a musiquinha. Ah, musiquinha. Esse telh sonoro aí da primeira temporada. É a melhor telh sonora do Toque do Gol. Eu xinguei pra caramba o diretor. Na primeira temporada de Tokyo Horror. E é. Ou. Terceira temporada. De Tokyo Go. Quando ele tirou a telh sonora da primeira temporada. Que era muito boa. E não entendi porque ele fez isso. E aí. Na segunda parte. Ele decide enfiar a música em todos os episódios. Eu senti como se alguém tivesse visto. A minha reclamação. A reclamação de outra pessoa. Pô. Essa telh sonora aqui era legal pra caramba. E tal. Ninguém tá usando. E aí ele começou a meter em todo santo. O episódio ficou exagerado. Até. Puts. Calma cara. Se você botar em todo vai enjoar. Mas ele começou a meter sem parar. Mas é outra telh sonora. Vale dizer. Muito boa. E pelo menos eles usaram direito. Usaram o momento correto. Esse episódio final. Isso. Pelo menos. Dá pra elogiar. Eu falei que dá. Faz alguma coisa pra elogiar. E a animação. Bom. A animação não tem nada demais. E a luta é basicamente. Quando a Neck apanha. 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 Aquele clichê shonen. E aí no final ele ganha. Porque. Força de vontade. Tipo assim. Pelo menos. No anime. A impressão que você tem. É basicamente que ele ganhou na força de vontade. Porque ele tava mais apanhando que outra coisa. Principalmente quando o outro. Se transformou. Inclusive destruiu quase tudo. Daquela forma lá. Aquele cabule maluco dele. Eu pensei que ele ia se transformar num robô. Daqui a pouco. Eu não gosto daquele cabule não. E depois disso é. É um dramão. Sim. É um dramão lá. O negócio fica mais calminho e tal. E o Kaneki passa por tudo. Tudo de bom. No mangá ele sofre mais. Vale dizer. Na verdade parece que ele vai morrer em determinadas partes. Muita gente achou. Que o final do mangá ia ser a morte dele. E ele ia acabar morto. Nunca aquele vídeo que eu fiz. Apelidando de Kaneki. Ou Imorrível. Fez tanto sentido. Kaneki. E o Kaneki não morre. Podem cortar a cabeça dele. Eu acho que cresce uma cabeça nova. Uma personalidade nova. Mas ele não morre. E as personalidades antigas voltam depois de alguma f... Kaneki é Imorrível. Outro elogio meu. Pra esse episódio. Isso é. O design ficou bonitão. Principalmente comparado a isso. Olha no mangá. Parece um rascunho de alguma coisa. Então tá aí. Mais uma coisa que eu gostei. Nesse episódio final. O design da Riz. Ficou muito melhor no anime comparado. Ao mangá. E o final. Final como eu falei. Eles cortaram basicamente tudo. A música era bonita. Eu gostei da musiquinha. Que tá ficando por trás do final e tal. E tem a sensação de fechamento. Pelo menos teve. O final fechado. Você viu como terminaram. Os personagens tem muito anime. Na verdade a maioria dos animes. Termina com o final aberto. Então já é alguma coisa. Pelo menos. Só que o Go chegou. Ao final. Você sofre pra caramba. Pra chegar até lá. Principalmente. Você conhece o mangá. Você chora sangue. Pra chegar até o final. Mas tem o final. Adaptaram todo o mangá. Cortando partes pra caramba. Mudando um bando de coisa. Fazendo a maior cagada. Melhor do tempo. Tirando a primeira temporada. O resto. Complica um pouquinho. Mas. Pelo menos. Chegou-se. Ao final. Isso. Pode se dizer. Pelo menos. É uma série completa. Começo. Meio fim. Com um bando de partes. Que você não vai entender nada. Porque cortaram muita coisa. Principalmente. Em Tóquio Gorrié. Eles criam por exemplo. Uma carne sintética. Os gols começam a comer. Não é muito boa. Vale dizer. Mas pelo menos faz. Eles não precisarem. Comer carne humana. Parece que tá tudo na paz ali. Mas ainda tem gols. Que atacam os humanos. Então ainda precisa. As organizações. Elas existem ainda. E aquele dragão lá. Gerou várias criaturas. Que ainda ficam por lá. Perambulando. E atormentando as pessoas. Ainda precisa das organizações. Pra lutar. Contra essas criaturas. As ameaças. Não acabaram. Mas os gols. A maioria deles. Pelo menos. Entrou em paz. Com a sociedade humana. E um dos personagens. Teve 12 filhos. 12. Filhos. Sério. Essa parte me assustou um pouquinho. Tanto que eu tô comentando aqui. Já o Kanek não. O Kanek teve um. E parece que a Touka vai ter. Outro bebê. Sério. E basicamente esse o fim. De Tokyo Ghoul. São as explicações ali. Só isso que eu precisava. Explicações. Tem outras coisas. Obviamente. Quem quiser explicações mais completas. Pode ir pro mangá. Como eu falei. Vai só pro capítulo final. E lê tudo aquilo que tá lá. Que você vai ter um final bem mais completo. Uma parada do anime. Que foi basicamente. Só jogar lá todo mundo. 6 anos depois. E tá todo mundo feliz. O Kanek teve um filho lá. A Touka no caso. Teve a filha dela. E tá todo mundo bem. Em geral. O maior elogio que eu posso dar. A Tokyo Ghoul Rei. É que pelo menos. Chegou até o final da história. Não deixou em aberto. A animação. Mas com certeza. Se você recomendar a obra. Vai ler o mangá. É muito melhor. É anos luz comparada. A animação. Mas Mark. Então odeia o mangá. Então não tem jeito. Você vai ter que ir pro anime. Não vai entender um bando de coisa. Mas vai pelo menos. Chegar no final. E vai ter um final. Pra história. E isso. Comentem o que vocês acharam do final do anime. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo. Dê o like. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Que não se inscreveu ainda. E eu vejo vocês. No próximo vídeo.